Bom dia, meus amores! Como é que tá vocês? A Madu tá bem, graças a Deus! Hoje tá bem fresquinho, tá meio nublado o tempo. Gente, eu vou ter que dar um jeito de tirar essa luminosidade dos óculos, que vocês não veem meus lindos olhos. Ai, gente! Hoje eu vou falar de pessoas despeitadas, de gente que... Muitos brasileiros, muitos brasileiros, eles, principalmente aqui, ó, aqui dentro, ó, a caneta da cor das minhas unhas, gente, agora que eu percebi. Aqui dentro da plataforma, não vou botar o brasileiro, não, porque vou botar o pessoal aqui da plataforma, o pessoal que tem canal, o pessoal que faz comentário, o pessoal que acompanha, né? Com muitas exceções, né? Tem muita gente dentro dessa plataforma que é invejoso. Inveja. É inveja pelo vídeo que você faz, que teve sucesso, é inveja pelo que você fala, é inveja pelo que a pessoa faz, é inveja pelas visualizações, né? E tem sempre aquele que faz um vídeo querendo aparecer, ele detonando. Mas do inveja de quê? Tem muita gente, sim, gente, que tem inveja de mim. Como assim? Não inveja pelo que eu tenha. E graças a Deus eu tenho minha saúde, eu tenho a minha paz, eu tenho a minha... Minha vida que eu acho que, mesmo humilde, pra mim, é maravilhosa. Que eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho amigos, eu tenho quase 8 mil brilhantes que me seguem, que são inscritos no meu canal, e tenho muita gente que me vê, mesmo que não se inscreva, mas me vê, me enxerga, né? E teve uma que ontem eu até falei na minha live, uma tal de Elis, eu tô aqui com o sobrenome dela, mas eu não vou dar, que ela, no começo do vídeo dela lá, ela postou que essas velhas de meia idade, que se mete na internet, pra fazer canal, em vez de lavar, passar, cozinhar, com a casa suja, às vezes, minha filha, peça a Deus pra ter uma casinha igual a minha, e limpa como a minha, limpa como a minha. Primeiro lugar, vai aprender a fazer vídeo. Segundo lugar, a sua visão, você fez um vídeo que teve um comentário, é três, né? Um comentário foi da seguidora e duas respostas sua. Que vergonha, né? Que vergonha. Mas eu desejo boa sorte pra você, com muita saúde, e que você chegue a meia quatro com a cabeça da Madu Prado, tá bom, gente? Com a sorte, porque você tem uma família boa, uma família honesta, sua casa, sua paz de espírito, não existe coisa melhor. Daí, gente, eu estive vendo, eu vou lá pra rainha da Isabel agora, eu estive vendo os vídeos do seu Luiz, Luiz Invenções, é isso, Luiz Invenções. Aí teve uma tal de Fátima, Fátima, que botou assim lá no comentário do seu Luiz, Ah, vê tudo na internet. Dona Fátima, o seu Luiz, ele não precisa de mim pra tá falando nele, porque ele tá com uma turma lá muito boa. Família Colatino é tudo amiga dele. Ele, a família Colatino, pode muito bem, né, seu Heraldo, fazer uma propagandinha aí do canal do seu Luiz, né? Seu Luiz é seu amigo, quebra seu galho aí com as ferramentas, né, seu Heraldo? Então, a pessoa botou assim, dizendo que o seu Luiz, Luiz Invenções, que ele olha tudo na internet pra copiar. Mas tudo que você vai aprender, ou você tem que estudar, ou você tem que fazer um curso, você tem que ver aonde, você tem que ter inteligência pra procurar conhecimentos. E a internet é uma melhor escola. O Google é uma escola ótima. Se você não sabe de nada, agora, eu botei no comentário lá, que você olhe na internet e faça alguma coisa que seu Luiz Invenções faz, você não vai fazer. Sabe por quê? Porque você não tem capacidade. Aí você me respondeu lá no comentário que eu botei no seu Luiz, que eu era outra que tava procurando inscrito. Se você fizer um canal e não fizer por onde, angariar inscritos, ser honesta com as pessoas, você não sai do lugar que você está. Tudo, tudo na plataforma, o canal só cresce se o inscrito vier aqui se inscrever no seu canal. O seu canal só cresce se o seu inscrito vir dar um like, lhe dar visualização, ver os seus comerciais. Porque se não é o inscrito, o inscrito é a parte mais importante que tem dentro de um canal. Porque se você não tiver o seu inscrito, não respeitar o seu inscrito, você não tem nada, você tá perdida. Então você tem que, além de você trabalhar direito, correto, para angariar inscritos, você também tem que respeitá-los. Você não pode meter os seus inscritos nos seus problemas. Agora, se vem uma qualquer, uma desocupada que nem essa Fátima, botar comentários nojentos em vídeo, uma pessoa dessa é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que não tem nada o que fazer, é uma pessoa que... é uma coitada. É uma coitada. Seu Luiz, eu vi ontem, eu assisti nos seus vídeos, eu vi que as pessoas lhe xingando, eu vi no comentário, num vídeo que o senhor fez há dois dias, três dias atrás, reagindo a comentários. Não ligue não, seu Luiz. Homem, se você vê o tanto de comentário que tem nos meus vídeos, querendo me detonar, rapaz, eu não esquento a cabeça, não. Mas não esquento de jeito nenhum. Porque existe, é que nem em política, existe o lado esquerdo e o lado direito. Tudo, tudo na vida da gente, existe o lado negativo e o lado positivo. E quando uma pessoa negativa vem dar, fazer comentários negativos nos vídeos da gente, é que eles estão assim, ó, é a inveja da pessoa estar sendo bem vista, que o vídeo está sendo bem visto, tem boas visualizações. Eu tirei o número de inscritos que eu tenho. Muita gente chega no meu canal, tu nem inscrito tem, porque se tu tivesse, tu deixava aparecer. Doido pra ver meus inscritos. O tanto de inscritos que eu tenho. Vai ficar morrendo, mas não vai saber. Vai saber porque eu digo sempre aqui, ó, rumo a 8K. Rumo a 8K. Eu não sei quando vai chegar, mas eu vou, uma hora dessa eu vou. Uma hora dessa eu vou. E outra coisa, eu quero mandar um recado pro Seu Heraldo. É, Seu Heraldinho, querido. Beijo. Seu Heraldo, eu tenho uma turma grande. Gente, é Beto, Beto Alencar, é o Calango Mago, é Dona Verônica. Gente, é uma fila enorme que mandaram eu fazer um pedido pro senhor. Seu Heraldo, todo mundo tá querendo que o senhor faça o bicho preguiça. Todo mundo tá pedindo pro senhor fazer o bicho preguiça. O senhor vai lá no Seu Luiz Invenções, que ele vai lhe dizer mais ou menos que ferramenta que o senhor vai usar. Mas também estão pedindo pro senhor botar o nome do bicho preguiça de Playboy da Pitu. É, Seu Heraldo. Não é a Madu Prado que tá pedindo. É um monte de gente. Seu Heraldo, é uma fila. É uma fila. Homem, bota o bicho preguiça. Faça o bicho preguiça. Bote o nome de Playboy da Pitu. Que todo mundo vai adorar. Seu Edson, um beijo. Dona Ana, me aguarde. Que até dois mil e... Dois mil e... Nós estamos o quê? Dois mil e vinte? Até dois mil e vinte e cinco eu apareço por aí. Fé em Deus. Nem que seja de bengalinha, mas eu vou. E é isso aí, gente. No vídeo de hoje, quero dizer para as invejosas, para aquelas pessoas ruins de coração, para aquelas pessoas que não querem ver você crescer, você acha ruim porque você é alegre, acha ruim porque a pessoa é feliz, acha ruim porque eu tenho conteúdo para os meus vídeos, que as minhas inscritos, meus brilhantes gostam, a vocês que são para baixo, gente, vamos fazer exercício, vamos pensar em coisa boa, porque quanto mais coisa boa vocês pensarem, quanto mais coisas positivas vocês botarem na cabeça, vai melhorar mais ainda a vida de vocês. Enquanto vocês estão se preocupando comigo, com seu Luiz, ou com fulano, cicrano, beltrano, vocês estão perdendo é o tempo de vocês. Parem e pensem só na vida de vocês, que vocês, ó. E deixa eu com minhas resenhas. O meu canal é Resenhas da Amadur. Assiste quem quer. E aqueles que vêm e dizem assim, ah, é porque tu é uma velha fofoqueira, é porque gosta de fofoca também. Porque se não gostasse de fofoca, se não quisesse saber exatamente o que estava acontecendo, nem assistia o vídeo, não ia perder 10, 15 minutos do seu tempo para estar olhando para Amadur Prado e dando sua visualização. Ah, seu Luiz, uma coisa, seu Luiz Invenções, outra coisa, o like e o dislike, o YouTube entende que o vídeo foi visto do mesmo jeito. Não tem nada contra, tá bom? Essas pessoas que dão dislike, é porque eles gostam mesmo, é de chatear. Manda essa gente sossegar, arrumar um trabalho, arrumar o que fazer, lavar o banheiro de casa. Tá bom, seu Luiz? Luiz Invenções, essa foi para você, ó. Um abraço, se sinta bem abraçado. Um beijo bem grande, qualquer hora dessas eu vou ligar para o senhor e o senhor vai atender, viu? É isso aí, gente. Fui, bom dia, mais tarde tem mais. Fui!